A gente nunca é prisioneiro de nenhuma situação. Não é só porque você está que você precisa ficar. Você não tem obrigação de participar de nada que não esteja te fazendo bem. Presta atenção no que você diz, no que diz a tua intuição para você. Escuta o silêncio, escuta a voz do seu coração, aquele sussurro. E perceba, sinta quando é hora de mudar. Nada é definitivo, nem a sua passagem por esse planeta é para sempre. Todos os dias você tem o direito de repensar, reconsiderar, rever e de se reinventar. Você sempre pode recomeçar. Você vai encontrar novos rumos, rumos inesperados, novas oportunidades, surpresas. Você vai fazer o que você gosta e gostar do que você faz. E você vai ter ao teu lado gente que faz a diferença na sua vida. Quando a gente busca aquilo que a gente quer, a gente descobre que existem muitos caminhos, muitas portas, muitas pontes, muitas possibilidades esperando por nós. Se você se sente aprisionado, se você não está bem, não está feliz, agora é hora de mudar.